Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o terceiro episódio de Paint Koolsker Último episódio colocamos essa montanha russa aqui galera Quem não viu, vê lá, tá? Que é importante o episódio que você precisa assistir pra ficar ligado na série E é o seguinte, esse episódio você vai ter mais coisa pra fazer, tá? Tipo, eu só vou pôr uma montanha russa, quer ser uma montanha russa? Você sabe o que eu vou pôr? Uma roca gigante, cara Mas eu não é tipo, não é aquela gigante, eu quero pôr essa cartinha Mas a maioria que sobra Paint Koolsker, prefere uma bem maior Sempre que eu vou pousar a pequena Só que eu vou querer pôr minha cara, galera É, velho É, velho Isso, uma roca gigante pra colocar, óbvio Eu vou pôr o preço aqui Vou pensar só coisas reais O que eu vou fazer é pôr uma câmera de segurança pra se fracar um roubo por aqui Porque assim, galera, eu pôr uma câmera de segurança pega o parque e seminui os roubos Eu peguei e consegui outra montanha russa no parque mais pra frente Pra se ter algum prinquedo quebrou Que susto Aí pra eu trazer as pessoas pra cá, eu vou até pôr um pit-soft de água Só antes disso, eu vou aqui treinar alguns funcionários Pra aí só não ficarem muito ansiosos e se que me tirem Aí eu só vou pôr aqui coisa de água, tá? Mas eu vou construir Pret precio hooo Tch 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 já que vou começar a ter um pico só de água, aí eu vou por temperançonete eu vou por homem que se eu pensar aqui o que é o que é o que é o que é? porque assim galera vai fazer muito aceitinho para essa participar com o parque e isso aqui é que açúcar é muito só que então eu vou quecorar a casinha a casa aqui pronto aí fica bom só vou mexer aqui um pouco no salário e esse aqui eu vou queçar 800 e já vou também pôr câmera de segurança aqui para paciflada roubo na fila ae essa está excelente galera só que excelente, só que indo na roca secante que eu acho muito bom para cá também eu vou pôr mais lozinhas tá? sempre que aqui eu acho que vou pôr é um restaurante tá? para quem que quisesse optar por comer em restaurante no parque sei que é o seguinte eu só tenho esse caqui seco que um só são que querem secar tá? mas na minha curva eu vou sair e ficar aqui tá? tidak não mas Vamos lá. Já virei uma curva pra cá porque aqui eu vou pôr outro brinquedo. Vamos testar. Se eu pensar galera, eu ia falar se esse é um ponto de feedback, mas se eu pensar, dependei que no próximo episódio eu coloque um teleférico aqui no parque. Porque aqui saquei o ventalinha galera. Mas teleférico que eu possa correr em cadeira, tá? Lá não cabine. Mas que vai ser que até aqui. Sinto que eu vou puxar o espaço mais pra cá, tá? Sinto que esse espaço aqui vocês não vão usar, tá? O parque irá ser por aqui. Que até que eu peguei também e no próximo episódio eu faço acabei umas montanhas aqui, tá? Vamos lá. Tem esse prédio decorativo que eu baixei nas tinhas de pôr esse vídeo pra grafar. Pra ficar legal sim, acho que eu vou pôr ele aqui no parque. Deixa eu pensar onde se pôr. Vou pôr calo cresceu pra onde. Eu acho que aqui tem um espacinho. Vou pôr calo cresceu. Vou pôr aqui no próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa casa aqui eu nem pôr. Então... Eu vou pensar em outra lozinha pra eu pôr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Nessas que aqui tem que esperar uma loja para pôr. Cinco que eu vou pôr. bebica se não sou nerd bebica poporronco cresceu por aqui aqui poporronco pico soco de água aqui na faio pico soco de água e aí 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 aqui só vai ser o que a bebida também e aí 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 eu pretendo também por um hotel aqui no parque mas eu acho que esse parque aqui não vai ter hotel tá porque porque vai ser um parque normal tá galera que é bem vindo a segunda temporada de sprint coaster aqui no canal se eu quiser eu posso fazer meio que alguma temática galera porque essa daqui que eu vou fazer que é assim um parque de diversões clássico como se fosse o roller coaster tá e aí e se vocês quiserem eu posso até caçar o roller coaster cai com creio aqui no canal se vocês quiserem tá e se eu ver aqui outro brinquedo que eu posso apor e aí eu vou reciclirando esse carrocélio também aqui só que eu só tenho que fazer um acesso e aí e aí e aí e aí e aí e quando o carrocélio ou vai ser que está até o for o o canto banco saque tá e aí 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 as câmeras só que eles estão tentando com conta galera dos roubos e aí e aí calma sei que se melhorar a segurança campeio com o parque com o parque que fala com segurança acho que é boa eu comprar cá mais um voo e aí e aí e bom e aí gás e aí e aí e aí e aí o carro que eu R o peguei de 700 por mês Até eu acho que eu vou pôr outro pit só de água aqui galera, pra cá conta, com essa parte aqui. É, eu acho que eu vou pôr mesmo. Só que esse é inaugurar aqui o princípio só pras pessoas que me saibam aqui. Esse eu vou pôr de graça. Vou facilitar que pôr as loucinhas aqui galera, porque uma aqui eu vou pôr aqui um outro prédio de funcionário. Pra que atenta essa parte aqui do parque. Eu vou pôr. Beleza galera, aí sacamos os rossos aqui que é bem. Vamos retornar assim. Enfim. Até eu acho que pra quem tem me garra essa parte aqui do parque. Capacidade eu vou pôr até isso também. E se eu for aqui... Bom, aceitei o salário aqui aí. Agora o que eu irei fazer é por câmera. De segurança só pra ir ficar roubou ao fungalismo. E aí o que eu vou fazer é porra quase a luz. E aí o que eu vou fazer é porra quase a luz. Eu uso isso aqui. E põe essa parte aqui que eu não coloquei no parque. E aí o que eu vou fazer é porra quase a luz. E aí, eu vou passar. Vai ser um seguinte canal, se existe possibilidade galera, o próximo episódio eu coloco um teleférico aqui no parque, tá? Então é isso, se postaram deixe seu like, se não forem inscritos se inscrevam no canal, falou